Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio do Warforce, aqui no canal do Aki, mas pra vocês verem vocês comigo. Galera, eu realmente espero que vocês estejam gostando da série, tá? E se estão, cara, desce aí, deixa aquele like, compartilha aí com seus amigos. E fica ligado, porque o YouTube, ele não tem avisado todos os meus inscritos aqui quando um vídeo sai. Fica muito ligado nisso, que pode ser que saiu algum vídeo aí do Warforce, basicamente a ideia de lançamento aqui dos episódios é dia sim, dia não, tá? Então fica bem ligado nisso e fica bem de olho, porque nem sempre o YouTube tá ativizando todo mundo, tá bom, pessoal? Então, dito isso, eu quero mostrar aqui algumas coisas que eu fiz pra vocês. Primeiro, eu citei aqui alguns workshops para serem construídos, carpinteiro, carpinteiro, wood furnace, basicamente nós vamos construir aqui carvão, a partir do wood furnace. E isso aqui é um Ashery, talvez eu precisasse de mais wood furnace, mas eu acho que tá ok. Ashery acaba sendo um cara que a gente vai usar, não muito, mas tem a sua utilidade. Aqui embaixo, pessoal, nós temos Mechanics Workshop, que vai nos permitir fazer mecanismo, vai ser bem importante aqui pra gente. Nós temos aqui o Metal Smith Forge, que vai nos permitir fazer coisas de metal, nós vamos utilizar bastante. Nós vamos, inclusive, precisar dele pra construir esse outro metal. Cadê? Eu não tinha feito dois? Ah, não, então só tem um, pessoal, já remedi aqui pra vocês. Basicamente o Black Smith vai trabalhar aqui nesse Metal Smith Forge, tá certo? E aqui eu construí dois smelters, smelters é uma coisa que a gente vai utilizar bastante, tá certo, pessoal? Então, smelter, smelter, Metal Smith e Mechanic Workshop, tá todo nessa região aqui. Carpinteiro, carpinteiro, wood furnace, basicamente onde nós vamos fazer carvão. E aqui nós temos a Ashery, onde nós vamos fazer pó de carvão, vamos dizer isso. Tem algumas coisas que você faz aqui, isso aqui vai ser necessário pra fazer sabão e coisas mais pra frente. Vou mostrar pra vocês, tá? Estou cavando esse outro lado aqui, esses outros lados aqui, pra fazer os demais workshops. Então, é importante que vocês estejam ligados nisso. Eu estou pensando agora, pessoal, onde exatamente eu gostaria de fazer a minha, a minha, basicamente a minha cozinha, tá? É isso que eu quero chamar a atenção aqui pra vocês. Eu ainda não estou convencido, estou pensando seriamente em fazer nesse andar aqui. Acho que não é uma ideia, tá? Vou ter que cavar alguma coisa aqui. E a cozinha não precisa ser muito grande, né? Vamos começar com o princípio 3 pra 5. Sobe aqui, mais um. Exato. E 3, certo? Acho que isso aqui dá uma cozinha. Eu quero fazer ela conectada aqui com um outro lugar assim. Mais um. Thank you. E aqui... Opa, passou na verdade. Galera, eu juro que eu sei contar às vezes, tá? Não foi o caso aqui. Não foi o caso. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí sim. Agora sim. Agora está certo. 3 aqui, 3 aqui. Conecta aqui, conecta aqui, conecta embaixo. Perfeito. E aqui embaixo eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa. 3, 3. 3. 3. Deixa eu ver. Eu acho que está certo, pessoal. Eu acho que está da maneira que eu gostaria de fazer isso aqui. Perfeito. Então, isso aqui são minhas cozinhas, tá? Minha cozinha vai funcionar exatamente nessa região. Eu provavelmente vou fazer escadarias aqui pra baixo. Pra levar pro stockpile. É, o problema é que aqui já vai dar problema, né? Eu vou ter que construir escadarias aqui. Construct. Eu vou sair de stairs. Nessa região? Exatamente nessa região. Você não vai me deixar construir? Oh, crap. Tá, então, primeiro faz isso. Depois eu vou abrir buracos aqui. E aí eu faço a escadaria pra cima. Vai dar certo. Ok. Legal. Vamos setar isso aqui. Eu não sei se vocês estão reparando, mas eu estou com um projeto bem grande aqui fora. Depois eu vou mostrar pra vocês exatamente o que é isso. Como que vai funcionar e tudo mais. Mas, basicamente, eu pretendo construir muralhas aqui ao redor. E eu pretendo que essas muralhas estejam ao redor de água também, tá, pessoal? Pelo menos três slotszinhos aqui de água. É mais ou menos o que a gente vai utilizar. Três de cada lado. Então, estou pensando seriamente nisso. Pra isso eu tenho que desmontar essa montanha aqui. Então, tem tudo isso aqui já colocado, tá, pessoal? Deixa eu cortar essas árvores aqui em cima que nós vamos precisar. Seria legal cortar essa árvore aqui também. Porque senão depois eu não consigo justamente fazer channeling nesses lugares e tirar essas coisas aqui de cima, tá? Então, tudo isso aí já está colocado. Provavelmente isso significa que os nossos amigos ali estão bem ocupados, certo? Dig dig. Pessoal, aqui tem bastante gente fazendo dig dig. Se a gente acompanhar eles aqui, dá pra ver que eles estão bem ocupados, ok? Legal. Ok. Foi. Perfeito. Uma coisa super importante. Olha só. Já começaram aqui. Começaram ali, pessoal. Já começaram. Uma coisa super importante é o seguinte. Eu quero aqui, imediatamente. Workshops. Eu quero... Cadê? Cadê? Farming. Eu quero Steel Steel. Steel de Basalt Blocks. Steel de... Cadê? Basalt Blocks. Perfeito. Aqui embaixo. Eu quero esses workshops aqui. Workshops. Farming. Eu quero aqui justamente Kitchen. De... Basalt Blocks. Kitchen. De... Assim que eu venho. Basalt Blocks. Cara, faltou, hein? Faltou. Eu já vou até designar isso aqui. Primeiro, deixa eu fazer channeling aqui. Vocês vão precisar. Por favor, venham fazer channeling nesse lugar. Faça channeling aqui também, por favor. Ok? Thank you very much. Channeling aqui também, por favor. Seria bem interessante. Cuidado se vocês não caírem. What? Faz channeling aqui. Só falta aqui. Come on, guys. Thank you very much. Feito isso, agora sim nós podemos construir nossa escadaria que vai daqui até aqui. Eu quero construí-las de Basalt Blocks. Perfeito. Let's go. Let's vamos. Por favor. Ok? Bom, uma vez que vocês fizeram isso aqui, eu adoraria... Eu adoraria... Até aqui, né? Perfeito. E mais uma aqui em cima. Perfeito. Exatamente isso. Vocês viram até aqui. Porque faltou alguns pontos aqui. Faltou o Fissuring. Faltou bastante coisa ali, pessoal. Estamos construindo aqui as escadarias, né? Se as escadarias forem construídas, o pessoal consegue chegar ali. Então, tá ótimo. Perfeito. Vamos trabalhando aí. Seria legal. Eu tenho um saving que significa que o nosso trender vai chegar rapidinho, pessoal. Significa que a nossa caravana vai chegar rapidinho. Uau, pessoal. Aqui tá quase tudo feito, né? Bem interessante. Eu consigo fazer isso aqui acontecer. Não consigo? Exato. Conselho. Perfeito. Vou começar a fazer isso aí acontecer, por favor. Deixa eles trabalhando naquela parte ali. Bem importante pra gente. Seria importante ainda se a gente fizesse esse dig dig aqui. Perfeito. Aqui também. Entendi o que tá rolando ali, mas tá certo. Ok. Olha só. Sabia que ia crescer grama aqui, pessoal. Cresceu graminha aqui, ó. Eu achei que ia espalhar, tá? Pra ser muito sincero. Mas aparentemente só cresce com um lugar de graminha, assim. Um lugar de graminha não é o suficiente pra gente colocar os nossos cavalos, que era o que eu gostaria de fazer ali, tá? Ok. O hunting tá hanteando. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Perfeito. Deixa a galera trabalhando aí. Pode se queira. Cancelou remover. Aonde? Ah. Já foi feito, né? Ok. Ficou faltando vir cortar essas coisas aqui o mais rápido possível. Deixa eu, inclusive, setar isso aqui pra prioridade 1, por favor. Auto. Thank you. Desse jeito eu consigo tirar as paradas dali, tá? Vamos lá, hein? Se vocês venham fazer o dig-dig. Dig-dig-dig. Dig-dig. Oh, no. Ah, não. Supply caravana. Tá, então, menos mal. Simplesmente uma caravana acabou de chegar, né? Deixa eu ver aqui se eles estão chegando. Cara, por que que não tá com som, né? Que coisa estranha. Era pra estar com sons aí. Não sei exatamente por que não está. Deixa eu acompanhar eles. Deixa eu ver se eles estão conseguindo ir lá pro TradePont. Na real, estão. Então, ótimo. Já que eles estão conseguindo... Perdão, pessoal. Deixa eu mandar que meus bins sejam carregados pra cá, tá? Eu... Não é esse bin de gemas. Nem esse. Nem esse de bloco. Nem esse. Nem... Cara, eu não tenho... Uou, eu não vou ter nada pra negociar com esses caras. Eu não vou ter nada pra negociar com esses caras, galera. Não fiz quase nada de craft. Não, fiz alguma coisa. Alguma coisa de craft. Vamos achar aqui, pessoal. Amuletos. Por favor, traga os amuletos pra cá. Deixa eu ver o que mais. Braceletes. Tragam pra cá, por favor. Aqui, ó. Buckets nenhum. É isso. Clothes crowns. Por favor, tragam pra cá. Earrings. Tragam pra cá. Figurines. Mesma coisa. Tragam pra cá. A gente vai ter algum dinheiro, né? Algum dinheiro. Tragam pra cá também. Saptors. Definitivamente também é interessante pra gente trazer. E... Tá bom? Jurava que tinha mais alguma coisa, mas aparentemente peguei tudo, certo? Certo, ok. Então, por favor, suba essas coisas pra cá, pra que a gente consiga fazer negócio com a nossa caravana. A gente consiga fazer negócio com a nossa caravana. É o tipo, uns lia-som. Diploma-se. Conversar com eles aqui. Ele vai contar um pouquinho o que que tá rolando. Ele pergunta o que que eu gostaria que eles trouxessem a mais aqui. Tá, galera? Eu não vou falar nada exatamente. Ok. Ele tá pagando muito bem em Goblets e em Ammunition, né? Nenhuma das duas coisas eu coloquei ali pra negociar. Mas tá ótimo, ok. Eu vim pra cá. Aparentemente ele já depositou as coisas dele aqui. Ou não? Não. Ainda não. Tá chegando agora. Pronto. Agora sim, ele colocou as coisas dele aqui. Eu tô colocando as minhas coisas aqui desse lado. E já já a gente vai começar a nossa negociação, tá, galera? Uma coisa que tá me chamando a atenção. Que é o seguinte. Eu não tenho ninguém cortando madeira, galera. Isso aí tá me incomodando um pouco. Eu preciso de um woodcutter. Quem é você? Gabriel Rodrigues, por favor. Você é um woodcutter. Se agarra nisso, tá? Por favor. Preciso de alguém pra cortar essas madeiras aqui. Deu um monte de madeira pra ser cortada. Não tem ninguém cortando madeira. Isso tá me incomodando. Já tem um tempo. Tá? Isso aí tá atrapalhando o meu projeto aqui. Tem um projeto maravilhoso aqui. Que não consegue sair do lugar por causa disso. Deixa eu ver como é que tá a galera aqui. Tem alguém carregando alguma coisa? Aparentemente carregaram tudo que eu queria. Eu posso justamente chamar meu broker pra cá. Então chamei meu broker. Meu broker já está aqui. Então agora eu posso... Ué, onde está não? Tá. Agora ele tá vindo. E agora eu posso negociar. Na negociatina... Vou colocar todas as minhas tranqueiras aqui. Crowns. Figurines. Rings. E essa parada aqui. Dá 433. Praticamente nada, pessoal. E agora vamos ver o que eu quero pegar deles aqui, tá? Eu acho que seria interessante. Blocos. Não. Seria... Talvez fosse até interessante pegar Blocos, mas melhor não. Sending é uma coisa que eu já tenho. Loan é uma coisa que eu tenho. Não preciso dessas coisas. Plastic. Nada disso. Não preciso realmente nada disso. Tem um animal... Tem alguns animais estranhos aqui. Buckets. Iron sword. Não. Armaduras. Não. Llama. Também não. Cara, o que eu vou precisar desses caras, hein? Propriamente dito. Final do dia eu não preciso de quase nada. Ah, já sei. Eu vou comprar um pouco aqui, pessoal. Deixa eu até fazer isso aqui. Mas eu acho que eu vou pegar um pouco de... Do Harvey Sugar. Você tá me vendendo açúcar. Tem isso agora? Eu acho que eu vou pegar um pouco de sementes aqui, pessoal. Me dá um segundo. Ok, pessoal. Eles não têm sementes. Então eu peguei um monte de folhas de vegetais e coisas desse tipo aqui. E algumas carnes aqui. E isso tá ótimo, tá? Vamos comercializar. Comércio feio. Tá ótimo. Vamos tirar o broker daqui. No Twitter requested. Pode ir embora. Ok. Maravilhoso. Como fizemos a negociatina aqui. Isso vai aumentar bastante aqui o meu estoque de comida. Por enquanto, pra mim, é o suficiente. Estou feliz com isso. Tá? Acho que seria maravilhoso que a gente fizesse channeling aqui, por favor. Eu preciso fazer channeling aqui também, mas eu preciso cortar essa madeira primeiro. Cara, quem tá cortando madeira? Você. Gabriel Rodrigues. Ok. Tem muita madeira pra cortar, né? Vamos cortando isso aí. Essas árvores aqui estão me dando trabalho. Então, por favor, saia derrubando essas paradas. Os elfos vão reclamar? Com certeza. Mas elfos reclamam de qualquer coisa, né, pessoal? Então, tá tudo bem. Olha só. Derruba tudo isso aí, por favor. A quantidade de madeira que tem pra derrubar é bem grande. Vídeo de passagem. Caiu um monte lá dentro da água. Caiu mais um monte aqui dentro da água. Vamos lá. Fiz mais um monte de arro, de coisa ali, ok? Mais algumas aqui. Ok, perfeito. Uma coisa super importante agora é justamente fazer dig dig aqui. Por favor. Vamos arrumar aquilo ali. Aqui. Ok. Ok. E aqui. Opa. O que que tá rolando? Uma sessão de caverna colapsou? Aqui? Sério? Ou não? Será que machucou o meu cara? No real problema. Então, menos mal. Era um andar só, né? Então... Ah, aqui que caiu. Ok. Got it. Tá. Por enquanto, estamos vivos, né? Oh, Deus do céu. Mais uma caiu. Vamos ver se meus mineradores estão bem. Aparentemente estão. Tá tranquilo por enquanto. Vamos limpar, porque tá zoado, né? Vou fazer mais um channel, ok? A zoeira tá acontecendo. Vou fazer dig dig lá fora, ok? Entendo. Nosso amigo, será que ele tá quebrando isso aqui? O que que você tá fazendo? Dormindo? Ok. Ótimo lugar pra dormir. Parece uma excelente ideia de eles passarem. Vocês estão levando os blocos aqui pra fora. What the hell? Galera tá perdida, pessoal. Galera tá perdida. O que que você tá fazendo? Tá. Você continua cortando madeira. Ótimo. Obreão Rodrigues. Grande. O madeireiro. Alguém tem que cortar madeira aqui, pessoal. Então, senão as coisas não vão acontecer sozinha, entendeu? Ok. Perfeito. Adoraria que vocês fizessem aqui também, mas tá ótimo. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui, né? Tá ótimo na real. Perfeito. Nosso Azure tá quase pronto. Isso aqui ainda não dá pra trabalhar sem isso e sem isso. Eu sei exatamente o que ele tá esperando pra construir. Vamos ver se precisa de alguma coisa. Tudo isso aqui já foi, hein? Perfeito, né, pessoal? Ok. Vamos lá. Dig, dig. Tá. Já já eu vou trabalhar com aquele ali. Primeiro eu quero transformar. Essa parte aqui. Em realmente coisas a se fazer. Por favor, faça isso aqui. E vamos que vamos. Aqui, evidentemente, tá faltando um dig dig aqui. Aqui também. Aqui definitivamente está. E aqui também. Ok. Agora sim. Agora sim, pessoal. Agora nosso dig dig está completo, certo? Aqui vem até aqui em cima. E daí aqui começa de três em três pra cá. Acho que fiz errado. Pior que não fiz, não. Tá certo. Tá certo. Eu errei alguma coisa. Definitivamente eu errei alguma coisa. Não sei. Não estou conseguindo ver o que é. Mas isso tá ok. Tá certo. Eu acho que agora sim. Certo. Mas que ainda falta mais um ponto. É, whatever. Já não ficou igual mesmo. Eu deveria ter... Efeito um pouco diferente. Eu vou fazer só pra ficar legal agora então. Pronto. Agora sim. Certo? Certo. Definitivamente está diferente. Ok. Mais um aqui. E isso vai ficar minimamente igual. Se faça aqui e aqui. Perfeito. Acho que seria interessante fazer mais um aqui. Mas está tudo bem. O channelinho aqui está acontecendo. Se eles continuarem trabalhando aí. Aqui definitivamente falta um pouco. Aqui. Faça aí por favor. Ok. Mais um. Agora sim. Aqui definitivamente falta. Vamos lá. Aqui pronto. Por algum motivo. Toma. Falta esse projeto aqui. Falta aqui também. Ótimo. Cara. Aqui ainda faltou. E o pior que faltou pra dentro eu acho. É. Definitivamente. Voltou pro lado de dentro aqui. Tá vendo que aqui tem um caminho. Aqui não tem? Eu quero fazer esse caminho. Agora caminho feito. E agora sim ficou legal. Aqui também faltou. Me parece que ia pular de fora mesmo. Vamos fazer aqui. E aí sim tudo estará pronto. Certo? A quantidade de mensagens que eu tive nesse meio tempo não está escrito. Aparentemente mais imigrantes chegaram. É. Me parece que agora ali está correto. Perfeito pessoal. Agora vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu quero completar esse channeling até ali na frente. Existem algumas maneiras de fazer isso. Me dá um segundo. Deixa eu fazer esse projeto que eu já vou mostrar pra vocês pessoal. Me dá um segundo. Beleza pessoal. Vamos lá. Acho que vai dar certo. Tem alguns slopes aqui que a gente gostaria de tirar. Por favor. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Esses slopes aqui. Definitivamente aqui. Por enquanto. Quero tirar isso aqui também. E esse certo. Certo. Por enquanto só deixa desse lado aqui pra galera descer. Aqui está ótimo. E já já nós vamos desviar o fluxo do rio. Pra que ele caia. Nesse lugar aqui. Com tudo nós vamos fazer isso aqui um pouco mais fundo ainda. Vamos ver se só esse nível aí não galera. Por enquanto eu deixo os slopes aí. Ok, ok. Bastante de rede aqui pra fazer. Isso aqui tá acontecendo. Cara. Por devagar né. As coisas estão tomando formas aqui. Realmente falta alguma coisa pro smelter. Eu não me lembro exatamente o que era. Mas alguém direcionado a fazer smelter. Eu gostaria aqui de fazer. Pera. Deixa eu até criar por aqui. Ó. Mecanismos. Eu gostaria de fazer aqui. 20 mecanismos por favor. Como é que tá aqui a situação. Barrels. Beans pra todos os lados. Ótimo. Maravilhoso. A gente vai precisar. Acho que isso tá bem ok. Tem comida aqui. Por enquanto perdido. Isso não é o ideal né. Gostaria de ter mais barrels talvez. Mais barrels pra ser construído. Na verdade tem. Beans. Aparentemente não. Tá. Gostaria de fazer wooden. Bean. Por favor. E eu gostaria de fazer aqui mais 50 deles. Acho que isso tá ótimo. Perfeito. Thank you very much. Madeira a gente tem bastante né. Então não preciso exatamente me preocupar com isso. Aqui embaixo tá feito. Ok. Deixa eles tirarem esses slopes aqui. E daí a gente já vai. Waka o que você tá fazendo aí cara. Ai Waka. O que você fez cara. Construiu uma escada ali. Porque um Waka me aprontou né. Caiu aqui dentro de alguma forma. Anões fazendo anãozice. Só que ele tava morrendo de sede lá. Ainda bem que eu vi. Olha só. Tava morrendo de sede. E tá machucado ainda. Bem perigoso. Diga esse passagem. Ainda bem que eu vi de alguma forma. Anões fazendo anãozice. Pessoal. Tem que ficar muito de olho nisso. Bem comum. Diga esse passagem. Inclusive cadê meu outro anão que faz dig dig também. A psiqueira. Em teoria ele tá fazendo dig dig. Por que que ele tá fazendo aqui. Isso vai saber. Isso aqui é. Prioridade set. Aqui. Todos esses caras é uma prioridade bem maior. Mas sinceramente não então. Ele simplesmente achou que seria mais legal. Tá bom. Vamos remover essas rampas desse lado aqui também. Seria importante. Pode remover de tudo isso aqui. E tudo isso aqui também. Desse lado aqui. Isso aqui por algum motivo eu errei feio aqui né. Tudo bem. Remove aqui também. E por enquanto é isso. Aqui é. Sei lá por que que ficou assim. Ah o channeling do outro lado ainda não foi feito. Gotcha. Entendi. Perfeito. Não dá nada. Ok. Então removendo as coisas. Maravilhoso. Seria bem interessante que essas madeiras desse lado aqui fossem removidas desse lugar. Eu até posso dar a ordem. Eu só não sei se vai adiantar pessoal. Eu posso mandar que isso aqui seja carregado né. Se eu me lembrar como que você faz. Carregado como era. Ah é aqui. Na verdade eu acho que eu tenho que fazer uma zona. Garbage dump. Vou trazer ela pra cá. Certo. Perfeito. E agora sim. Eu posso mandar isso aqui tudo pra garbage. Vou tirar todos esses itens aqui debaixo. É assim que a gente tem que trabalhar. Alguma coisa aqui também. Perfeito. Mara que meus anões resolvam carregar essas coisas aí. Enquanto os outros anões fazem buraco. É isso. A galera já criando um masterpiece aí de coisas. Ótimo. Tá ótimo. Nenhuma informação insanamente relevante ali. O Clayton Woodcraft tá sem nada pra fazer. Tô começando a ficar chateado inclusive em digas de passagem. O que que tá rolando? É. Vocês realmente estão sem job né. É bem interessante. Tá. Não tem nada pra carregar. Ó as coisas aqui de dumping zone que vocês não conseguem levar. Tem uma dumping área bem aqui ó. Só carregar pra cá. Só carregar pra lá. Pera. Tem alguma coisa muito errada galera. Vamos aqui. Rapidinho. Labor. Stone Shaper. Deixa eu vir aqui. Definitivamente vocês podem carregar coisas. Definitivamente vocês podem carregar coisas. Por que exatamente não estão carregando? Não sei. Certo. Tem uma galera carregando menos vocês né. Vou desabilitar isso. Vou desabilitar isso e desabilitar isso. O Aka por algum motivo tá com no job. Ah. Você deu um jeito. Cara você conseguiu cair aí de novo. Como Aka. O cara é bom viu. O cara não é fraco galera. Ele conseguiu. Ah é porque eu mandei remover aqui. Não, 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 não. A culpa não foi dele galera. Dessa vez a culpa não foi dele. Eu que fiz bobagem. Dessa vez a culpa não foi dele. Eu que mandei ele remover uma parada que não deveria. Foi lá do outro lado. Buscou uma bebida ali. Ok. Bom. Por enquanto tá tranquilo. Vai o Aka fazer dig dig de novo. Por algum motivo a galera realmente não quer carregar aquilo ali pro lugar correto. Dig dig feit e agora no job. Ok. Não acho que isso seja inteiramente verdade. Mas tudo bem. Dig a channel. Mais um channel nessa região. Perfeito. O Aka caiu ali de novo por algum motivo. Dessa vez não fui eu. Ele dormiu nesse lugar. Acho que ele... O cara não tá bem velho. Literalmente dormiu ali. Para ele dormir. Deixa eu ver como é que tá as nossas camas aqui galera. Faz tempo que eu não olho pra elas. Ok. Tem vários lugares aqui né. Acabei esquecendo de construir um restante. Vamos lá. Closet Mysterio. Pra cá. Pra cá. Pra cá. E aqui e aqui e aqui. E aqui e aqui. E aqui e aqui. Autocama. Ok. Ficamos sendo feitas. Não. Vamos fazer. Bad. Faz mais 30 camas aí. Ok. Deixa a galera fazendo. E beleza pessoal. Nosso projeto aqui tá andando né. Ó. O Aka já tá fazendo. A wakagem dele lá. Perfeito. É porque eu tenho que remover essas rampas. Eu tenho que tomar cuidado da maneira que eu removo aqui. Senão vai dar problema. Pelo menos o Dig Dig lá dele. Ele já tá fazendo. Ok. Perfeito. Ótimo. Legal. O que eu posso fazer é justamente pessoal. Olha só. Vamos remover essas rampas daqui. Vou remover por enquanto somente desse lado. E depois eu removo do outro lado. E isso já vai me ajudar tá. Ótimo. Vamos remover aí. Perfeito. Ainda tem mais outro grande lugar aqui pra fazer e tal. Mas pelo menos aqui. Pelo menos eu não vejo como ele vai se... Se... Se trapalha em fazer alguma coisa que ele não consiga sair né. Pelo menos por enquanto. Perfeito galera. O que eu vou fazer? Vou encerrar esse episódio por aqui né. Bastante coisa aqui que nós já fizemos. Por algum motivo nossos anões continuam fazendo nada. Não entendo exatamente porquê. Afinal de contas temos... Damping aqui. Tô mandando ele fazer dumping nesse negócio aqui. Tem uma dumping área exatamente aqui. E os caras não conseguem jogar as coisas. I don't know. Vamos ver por que que tá rolando né. Mas por aí ter vocês comigo. Aquele abraço no ar. Que até mais. Tchau, tchau.